Agora, como se tudo que tá ruim não tem condição de piorar, tem gente que fala assim, né? Não, chegou no fundo, pô, chegou não. Os moradores de Oliveira, minha querida cidade de Oliveira, fica no centro-oeste do estado, vão ficar um tempo sem o serviço dos Correios. Correios? Mas não é por causa da greve. Não é por causa da greve. É que a agência Minas Gerais, a agência dos Correios Minas Gerais, ela foi assaltada. Aí, é aquela velha história de pegou a mulher traindo no sofá, e dentro você tira o ladrão, você tira o sofá. Minas Gerais, vem comigo aqui, a agência dos Correios Assaltados em Oliveira. Gabi, na tela, vamos ver. No portão dos Correios, o aviso de que a agência está fechada temporariamente. Clientes e funcionários foram rendidos por dois homens armados com revólveres. Eles roubaram dinheiro e o valor não foi divulgado. As câmeras de segurança da agência registraram toda a ação dos bandidos, mas as imagens não foram liberadas para a imprensa. Elas foram entregues à Polícia Federal, que vai investigar o crime. Sônia mora próximo aos Correios e diz que a cidade, que tem cerca de 45 mil habitantes, está assustada com tanta violência. Eu, particularmente, a partir de nove horas, já tenho medo de sair de casa. Porque a violência é grande. E outra coisa, qualquer ocorrência que houver, depois de quatro horas, tem que ser atendida e ir para Campo Belo. Porque aqui Oliveira já não faz mais ocorrência. Quantos cidadãos tem na cidade de Oliveira, Gabriela Pereira? Um abraço para o papai da Gabriela, que está me assistindo lá em São Gotardo, que a propósito de mamãe ter reclamado que eu batizei o viaduto de Santa Tereza Stanley Ramos Guzmã, e ela falou assim, mas eu não sei, não nasceu de mim, não, danado? Então está aí, não é mais Gabriela Camargos, é Gabriela Pereira, enquanto eu me lembrar. Em homenagem ao papito dela. Quantos habitantes tem lá em Oliveira, menina? Eu, hein? Dê-me livre, guarde. Medir 29. 41. Aí é simples. Tiagão, música para quem tem... Música para quem mora em Oliveira e precisa esquecer dos problemas, moça. Tiagão, para. Cara, o Miltinho está pronto aquele vídeo aí daquela moça subindo a escada? Está pronto, Miltinho? Tá, então vamos ver o seguinte, vocês vão me dar um pause aqui, eu vou entrar em outra matéria. Então tá, então é o seguinte, me perdoem os cidadãos da cidade de Oliveira, me perdoem os cidadãos, mas essa impressão que eu tenho, e aí não é pelo álcool, é pela não prestação do serviço, vocês vão ver agora como é que é um cidadão de Oliveira indo para os Correios. Na tela, Miltinho. Ele quer ir, ele quer ir para o Correio, mas não tem gente lá no Correio. Eu vou então, eu vou para os Correios, eu vou, eu vou, vamos subindo para os Correios. Tá aí, ó, primeiro degrau, segundo degrau, é o Correio Oliveira, tem Correio? Tem, não tem, tem, não tem? Aí alguém vira para a cidadã e fala assim, não tem Correio. Ela fica em dúvida se vai ou não vai. Aí, eu pensei o seguinte, será que eu vou no Correio? Será que eu vou aos Correios? Será que eu não vou? Será que eu preciso? Será que tem jeito? Não sei. Aí eu vou, eu vou. Aí quando ela chega no meio da escada, o cara diz assim, pô, voltar que não tem Correio não. Ô, moça, volta. Não tem Correio Oliveira não, moça, foi assaltado. Volta! Volta, moça, você não tá me ouvindo? Volta daí, moça. Volta, isso, volta. Volta! Pronto, acabou. Volta, moça. Volta, não tem Correio Oliveira não. É a situação que tá meu povo. Traz pra mim, mentirinho. É a situação do povo de Oliveira. Tem que ir Campo Belo pra colocar uma carta. Hein? Tem que ir Campo Belo pra colocar uma carta. E onde é que fica a Polícia Federal nesse caso? Aonde fica a peça de reposição, ou as peças de reposição de uma agência dos Correios, que é considerada, era até pouco tempo considerada, uma das entidades, uma das empresas mais respeitadas do país? Né? Tá, então me explica aqui de novo. Oliveira tá com Correio ou não tá? Então ela tem que ir aonde? Ela tem que ir a alguma cidade perto, perambulando. Pode ir a Campo Belo, mas ela não surga. Aí, então, eu não quero saber onde é que ela vai pôr carta dela, não. Faz o seguinte, manda aqui pra Alterosa Alerta, eu mando um carro buscar as cartas de vocês tudo, e eu desparto pra você. Manda pra eu, manda o carro buscar. Manda pra eu, manda o carro.